Berimbao ecológico Berimbao ecológico Garrafa pet como cabaça Cano de PVC como verga Lã como sisal Uma luva de 3 quartos E um terminal de cano Um tufo como é que eles falam E está aqui o berimbaozinho Para a gente trabalhar com crianças Dar aula para crianças na escola Então vamos ver como ficou Ela me chama Ela me quer A capoeira me encanta É louca bater com o pé que a capoeira vem Lá e lá lá e lá que a capoeira vem Seu vento invadia Que a capoeira vem Meu mestre mandou falar que Ela te chama Ela te quer A capoeira me encanta É louca bater com o pé que a capoeira vem Lá e lá lá e lá que a capoeira vem Vai tomar pra animar que a capoeira vem Eu me mando falar 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 que a capoeira vem